Contagem regressiva para o 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O tradicional desfile cívico-militar leva muita gente à esplanada dos ministérios aqui em Brasília. E os preparativos estão a todo vapor. Vamos conversar com Danieli Popov. Dani, bom dia pra você. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Ontem, né, Renata, a gente estava falando aqui também sobre o 7 de setembro. Eu estava ali embaixo na pista. Então, hoje eu estou aqui no palanque de autoridades, onde vai ficar o presidente Jair Bolsonaro junto com outras autoridades, né, o vice-presidente e ministros, pra acompanhar o desfile de 7 de setembro, que ocorre aqui na pista norte da esplanada dos ministérios. Dá pra ver que as arquibancadas e os últimos detalhes ainda estão sendo finalizados, né, mas a esplanada já está toda decorada, bandeirolas em todos os postes dos dois lados, né, lá do sul e lá do norte, para receber o desfile do 7 de setembro. Lembrando que esse incentivo, né, esse resgate do patriotismo do 7 de setembro faz parte da Semana do Brasil, como a Luciana falou, essa ação aí do governo federal que será divulgada hoje no final da tarde. Bom, e para o 7 de setembro, né, Renata, estarão desfilando cerca de 3 mil militares, militares, 2 mil militares envolvidos especificamente com segurança e com trânsito e cerca de 1.500 instituições civis que fazem parte do tradicional desfile cívico-militar. Então, vão desfilar cadetes da AMAN, Banda de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, tripulações e blindados da Marinha e do Exército Brasileiro, aeronaves da Força Aérea que vem de Anápolis, em Goiás, e do Rio de Janeiro, aeronaves do Exército Brasileiro que vem de São Paulo, aeronaves da Marinha que vem do Rio de Janeiro e a Esquadrilha da Fumaça que faz o encerramento do desfile com as tradicionais acrobacias aqui no céu de Brasília. O desfile vai ter duração de 1 hora e 15 minutos, além disso, vai ter uma exposição de equipamentos militares, né, de 5 a 7 de setembro. Renata, então essas são as informações ontem, o porta-voz da Presidência da República trouxe esses detalhes sobre o 7 de setembro, o desfile que vai ser feito aqui em Brasília no próximo sábado. Bom, e você sabia que, além da defesa do país, as Forças Armadas, da defesa do país e da garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas têm outra atuação bastante importante? Elas ajudam a salvar vidas e também contribuem para o bem-estar da população. O Brasil tem um efetivo de 378 mil militares. São homens e mulheres que também se dedicam às ações cívicos sociais em todo o país. Assistência médica, sanitária, obras de infraestrutura, distribuição de água nas regiões que sofrem com a seca. Muitas vezes, eles são a única garantia que comunidades inteirinhas têm de acesso a direitos básicos. O projeto Rondon, por exemplo, é uma ferramenta de transformação. Por meio dele, jovens estudantes e professores universitários chegam aos locais mais remotos e levam conhecimento, contribuem para uma nova realidade. A gente consegue retirar os estudantes dos muros das universidades e mostrar para eles um Brasil sem filtro. O esporte também é prioridade entre as ações das Forças Armadas. Destinado ao atendimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, o Forças no Esporte tem como objetivo reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania. As atividades são realizadas no contraturno escolar. Nas comunidades, onde muitas vezes dominadas pelo crime organizado, nós competimos pela atenção e como referência para as crianças, a gente compete com os criminosos, que mostram uma coisa, mas nós mostramos que há outra possibilidade. Essas crianças acabam absorvendo os nossos valores, são realmente esponjas querendo absorver um pouco daquilo que a gente pode dar para elas.